Fala galera, estamos de volta aqui para mais um vídeo do PES Forum E como vocês estão observando aí, o vídeo é bem diferente do que a gente está acostumado a trazer Onde o canal geralmente é voltado para gameplays e tutoriais em alguns momentos E o vídeo de hoje é para fazer a divulgação do campeonato que está sendo organizado pelo blog PES Forum Então quem acompanha o canal já há algum tempo já sabe o canal e o blog, já sabe que a gente divulga Na verdade a gente faz alguns campeonatos E aproveitando a Euro 2016 e o finalzinho, a reta final do PES 2016 Que 2017, apesar de estar vindo com muitas novidades A gente ainda tem alguns meses de jogatina no PES 2016 Então é meio que para a gente fechar com chave de ouro a temporada do PES 2016 Eu resolvi organizar um campeonato voltado para Euro 2016 Aproveitando também que o PES detentou com a exclusividade da marca Euro 2016 Então é exclusivo do PES 2016 Então é para não subutilizar esse campeonato que muita gente fala de licença e tal Mas quando a licença vem galera, o que eu observo é que muita gente desprestigia Muita gente não valoriza E essa foi uma forma de que eu usei para valorizar aquilo que a gente tanto luta Às vezes xinga a galera da Konami E quando a franquia dá um jeito de trazer essa licença É como se fosse a Copa do Mundo sem Brasil e Argentina Eu acho que muita gente já ouviu falar isso E a gente tem 24 seleções das principais seleções da Europa Então quem gosta do futebol viu que houve uma eliminatória de diversos times E pela primeira vez a competição está sendo disputada por 24 seleções Mas aí como vai ser organizado o campeonato Quem acompanha o blog sabe que nós inauguramos também com... No dia que divulgamos o post da competição Primeiro fizemos um rachão da Euro Nós fizemos um rachão com 14 participantes Então eu vou clicar aqui Então quem quiser acessar a sessão de campeonato Só dar uma mostrada aqui como é o blog Quem ainda não acompanha nossos posts aí Diversos comentários aí sobre atualização E sobre diversos assuntos voltados exclusivamente por PES Aqui só é PES galera Então quem for de outra franquia A gente até cita FIFA em alguns momentos A nível de comparação que é inevitável Mas quem gosta de outro tipo de jogo Eu acho que o mais interesse é até buscar outro espaço Já que aqui é só PES Então a gente faz diversos posts voltados para diversos assuntos Aí você indo aqui no menu do blog Você tem a sessão campeonatos Então clicando nela você tem uma nova interface do site Voltada exclusivamente para campeonatos Que eu costumo administrar E muitas vezes participar como é o caso do rachão Então só para vocês terem ideia Aqui é a home da sessão campeonatos Onde fica os últimos jogos Então esses jogos aqui Por exemplo Alemanha e Polônia A final foi 4x2 Vencido pelo Bellini Que estava com a Alemanha Então está aqui Final Alemanha vs Polônia Se você clicar aqui no jogo Então ele mostra um breve histórico Do que foi o jogo Então quando ocorreu Rachão Euro 2016 Temporada 2016 Equipe Alemanha 4 Então vocês podem observar aqui 2x2 no tempo regulamentar 4x2 Então quer dizer que foi nos pênaltis O Bellini se tornou campeão nos pênaltis Está aqui o Bellini E o histórico do Bellini Nessa partida E a disputa O vice campeão Foi o Thiago Santana Então só para exemplo Ficar aqui Outra coisa Que vocês clicando aqui Em um por exemplo Alemanha Se você clicar aqui na Alemanha Poderia ser na Polônia Então você é Direcionado para o site oficial Da Federação Alemanha de Futebol Na UEFA Então aqui tem todas as informações São sites em inglês Mas que bem intuitivo Dá para você tirar várias informações Eu como falei Eu joguei nesse rachão Da Euro Joguei com a Turquia E obviamente Eu não tinha tanta informação na Turquia Então foi através desse site Que na época Eu pude ver Quem são os goleadores E pude apostar mais nesse time Então por exemplo Se a gente for aqui Esquadre aqui Aqui obviamente da Alemanha Nós vamos ver Todo o plantel da seleção alemã E obviamente Clicando aqui Em um desses jogadores A gente tem todo O repertório Todo o histórico Desse jogador Enfim É bem completo É o site oficial Da UEFA No qual você clicando Em qualquer Por exemplo Aqui a Polônia Clicando aqui Em qualquer bandeira Você leva Você é direcionado Para as respectivas seleções Então tem treinador E tudo mais Enfim Tudo que é informação De cada seleção Você tem aqui Então aqui foi o rachão Disputado E vocês Voltando para a Roma Aqui né galera Vocês tem Os últimos jogos Disputados Então a minha derrota Para o Berlino Aqui 3x2 Que já tem até O vídeo Dessa partida Eu vou deixar até O link Na descrição Do canal Para quem quiser Dar uma olhada Quem não conferiu ainda E aqui a Roma Geralmente fica Os últimos jogos Independente do campeonato Aqui fica A próxima competição Como vocês estão vendo Vai ser a competição Justamente a Euro 2016 Você tem um link Direcionado Para o rachão Que já foi E aqui a gente tem Da Euro Mas na Roma Você tem Sempre a próxima competição Nesse caso aqui A estreia Da Euro Falta 9 dias Você tem A contagem regressiva Aqui Que é justamente A partir da abertura Da Euro 2016 Começa no dia 10 Mas abaixo Aqui vocês tem Um calendário Galera Que a cada partida A cada dia Aqui por exemplo Você Junho Você vem aqui Clique em junho Nessa parte Aqui embaixo E o que tem Em destaque Aqui Num azul Aqui Claro Aqui né Tem jogos A serem disputados Por exemplo Você clica no dia 10 Então no caso Como eu falei Seria a abertura Da Euro Com a França E se eu clicar Por exemplo Em junho Deixa eu voltar aqui Se eu clicar No dia 11 Eu quero observar O que é que tem No dia 11 Em termos de jogos Então aqui Eu tenho uma lista Dos jogos Dia 11 de junho 2006 Inglaterra e Rússia País ligado Eslováquia E Albânia E Suíça Obviamente Clicando em cada um Desses confrontos Você tem mais alguns detalhes Já que grupo Ele pertence E tudo mais A medida que essas partidas Vão acontecendo Galera Aqui passa A existir Informações Sobre os jogadores O placar da partida Assim como você viu Na partida do Bellini Lá Na final Com o Thiago Do rachão Então galera Se você por exemplo Clicar aqui Na Euro 2016 O que é que vocês tem Então tem todo Toda a tabela Todo o calendário Das partidas De cada De toda a competição Então aqui São 36 partidas São 6 grupos De 4 Então 36 partidas Cada Cada grupo Joga Tem 6 jogos Totalizando 6x6 36 partidas E Com seus Respectivos Grupos Então aqui É uma tabela Onde a gente pode Acompanhar Clicando lá Em Euro 2016 Além da lista De jogos A gente tem Todos os grupos Aqui Que vão sendo Atualizados Na medida Que a gente vai Eu vou administrando Esse espaço E a gente vai atualizando Toda a pontuação Então todo mundo Aqui pode Pode observar As pontuações Dos demais grupos Na mesma página Então eu acho Bem legal Essa questão Então aqui A gente tem também Galera Voltando aqui Uma página Dedicada aos jogadores Então todo mundo Que frequenta Nossos campeonatos Tem uma página De destaque No caso aqui A gente tem jogadores Aqui os maiores vencedores Como a gente Nessa nova sessão A sessão que Eu inaugurei Há pouco mais de um mês A gente só disputou O rachão Euro 2016 Nós temos o Bellini Como principal Destaque Já que ele foi O campeão Do último rachão E tem aqui O número 1 Que é um título Do Bellini Se ele Ele já confirmou A participação Nesse novo campeonato Se ele ganhar Também esse Aqui vai ter o 2 E é claro Que tem espaços Aqui livres Para os próximos Vencedores E aqui Tem a lista De artilheiro Eu apareço aqui Empatado com Tiago Santana Em número de gols O Bellini Também Vem com Terceira posição Com 17 E esse Esse espaço É acumulativo A medida que Todas as competições Vão sendo desenvolvidas A gente Soma com O que já existe Então Aqui a gente Aproveitamento Percentual de vitória Empate e derrota Então o Florencio Então o Florencio Também Foi um bom Jogador Nesse último Rachão É um Bom jogador Ainda está Na ativa No PES Então o percentual De vitória Dele é 83% Empate com o Bellini Aqui eu venho com 80% E o percentual de empate E a taxa de aproveitamento De derrota E assim a gente tem a lista Tem outra página aqui Até os demais jogadores E na parte De baixo Da Da sessão De campeonato A gente tem aqui Os últimos campeões Sempre os três Como no caso aqui Só foi o Bellini Os artilheiros Em destaque Com destaque Para o Bellini Aqui Além de artilheiro Ele é um Atual campeão E os melhores Aproveitamentos Seria um resumo Independente da página Que a gente navega Por exemplo Se a gente for para home A gente tem outras informações Aqui Porém Essa base aqui Sempre permanece em destaque Pois bem galera Então é justamente isso Que eu queria mostrar Para vocês E aproveitar Para fazer o convite A gente está desenvolvendo Esse campeonato E a gente vai abrir inscrição Até próximo Do início da competição Que é dia 10 Mas é claro Que elas se encerram Na medida Que a gente completa O número de inscritos Então vejam bem A gente tem 24 seleções Então eu abri inicialmente Tem um post Que eu vou deixar No link da descrição E que quem quiser Quem tiver interessado É só deixar um comentário Lá Eu quero participar Deixar sua PSN Por exemplo Se você for Usuário de Playstation Né PSN É seu nome Sua PSN E basicamente isso Dizer que quer participar Lembrando o seguinte galera A competição vai rolar Exatamente nos dias Dos jogos Então a competição da Euro Dura todo mês Então todo dia que tem jogo Da Alemanha Por exemplo Vamos supor aqui Para dar um exemplo Quem joga com a França Vai jogar Primeiro jogo Na abertura Dia 10 Onde é que tem mais França Aqui Outra partida Da França Então dia 13 Nada da França França Nada Então jogou no dia 10 Eslováquia França novamente Jogou no dia 10 E joga no dia 15 E assim por diante galera Então O prazo entre um jogo e outro É de 4 a 5 dias Então Apesar de ter um mês A competição O prazo Pelo menos nessa fase de grupo É de 4 a 5 dias Caso no mata-mata Esse intervalo diminui Então É basicamente isso Eu gostaria Então Quem está interessado Deixa lá o comentário Lembrando que vai ter Que se comprometer Com esses dias Então olhar direitinho Se dá na sua agenda Dentro do mês Como eu falei De 4 a 5 dias O intervalo E geralmente Os jogos são a noite E fica a critério Dos adversários Se vocês tiveram Um horário do dia disponível Vocês podem combinar E a gente vai criar Um grupo do WhatsApp Pra ficar só os Vai ser separado Por grupo Quem participou do rachão Sabe como é que é Cada grupo Da competição Vai ter um grupo No WhatsApp No qual eu vou administrar E a gente vai Se comunicando Durante a competição Então Mais uma vez É um convite Para as plataformas PS3, PS4, Xbox One E eu vou fazer E eu vou fazer No máximo Duas plataformas É claro A gente vai ter que ter 24 participantes De cada um Então o critério Vai ser o seguinte A primeira plataforma Que completar os 24 Se é que a gente vai Completar Os 24 participantes Eu fecho Aquele campeonato Aquele torneio Aquele campeonato No caso vai durar um mês E abre uma segunda opção Para uma segunda plataforma Então atualmente Até o lançamento Desse post Desse vídeo Eu tenho já Nove inscritos No Playstation No Playstation 4 E quatro inscritos No Playstation 3 E apenas um Inscrito No PC Aí Fica aí Na medida Do que forem sendo inscritos Foram se inscrevendo A gente vai fechando E definindo A primeira plataforma Que fechar A gente Dá preferência A essa plataforma Beleza? Basicamente é isso galera Então o convite Está feito Quem quiser Acessa lá PS4.com.br Entra no post Direcionado Se eu não me engano O título está Euro 2016 Vírgula Quem vai? Então realmente É um Chamado Uma convocação Para aqueles Que estão interessados Né galera? Então vamos Lembrando que eu vou participar Do campeonato Do Playstation 4 Já me dispus A A ficar com a seleção Mais fraca Digamos que eu sou O café com leite Como eu falei Do post Mas como Eu sempre falo O intuito É só divertir Lembrando que não paga nada Galera Não paga nada Não temos nenhum tipo De premiação Porque o intuito Realmente é se divertir E confraternizar E vocês vão ver Quem Participar Sai diferente Do campeonato Porque é algo muito proveitoso O filme é muito Descontraído E só uma galera Do bem Então aqueles Que estiverem interessados O convite Mais uma vez Está feito É só deixar Uma descrição Não no vídeo Galera É Deixar uma descrição Lá no post Quem quiser Tirar dúvida No vídeo Fica à vontade Se ficou faltando Alguma coisa A ser falada Fica à vontade Para falar Para perguntar Alguma coisa Tirar todo tipo De dúvida Mas para facilitar Minha vida E pegar todo mundo Num único local E fazer o controle De quem está interessado Por favor Deixe seu comentário Lá no vídeo No No post Então Para quem Que estiver interessado Por favor Deixe seu comentário Lá no post Porque facilita Muito Minha vida Para fazer o controle De quem Realmente está interessado Beleza galera É isso aí Que eu tenho Para falar Nesse vídeo Quem gostou Deixe seu like No vídeo Dá um apoio Mesmo não participando Do campeonato Para apoiar Nosso trabalho E divulgar Nosso trabalho Quem ainda não é inscrito Se inscreve aí No No PES Forum No nosso canal E acompanha lá O blog PESForum.com.br Que vai Transbordar De notícias Novas Sobre 2017 E ainda 2016 Que está rolando Aí Eu estou jogando Muito E tem uma galera Que ainda Segue firme e forte Porque os times Estão formados De jogadores tops E é óbvio Que ninguém vai deixar Agora Depois de ter ruído Do osso Por um bom tempo Agora que está com o filé Não vai deixar para lá Beleza? Valeu aí galera Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau, tchau.